A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba divulgou os números finais da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o balanço, o grupo que teve maior índice de imunização foi o de trabalhadores da saúde com pouco mais de 2.900 doses e cobertura de quase 99%. Na sequência aparecem as crianças com cerca de 95% e as gestantes. As metas foram cumpridas em todos os grupos prioritários.